Você vai ver agora a cara de pau de um ladrão Entrou numa delicadece E aí o dono tava próximo Mas quando o dono deu as costas Ele aí começou a botar pacote de fubá, de farinha, de açúcar Dentro das calças Mas o dono tava lá Fazendo o que não tava olhando, mas tava vendo tudo E na hora do baculejo O danado aí Perna pra que te quero Veja aí a cena Põe na tela que o povo quer ver Música 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 Viram só que ladrão esperto? Mas ele tava de máscara, inclusive, né? Por causa do coronavírus Por causa do coronavírus E pra também não ser reconhecido Mas lá tá manjadinho Lá na área da Barra dos Coqueiros Se não quer que a notícia seja revogada Não deixe que o fato aconteça Informou Douglas Magalhães Sraga, né? Canta Dés? É �